Olá, eu sou Catiane Magalhães e estou passando aqui para lembrar você do nosso encontro domingo às sete e meia da manhã no Agroband. Você vai conhecer o projeto do Rural à Mesa, que tem conectado pequenos produtores rurais, alunos de gastronomia e clientes de um restaurante em Salvador. Tudo isso e muito mais é domingo às sete e meia e eu espero você.